Música Aqui estão alguns doces. Vocês gostariam de água? Leite? A Londra veio perguntar se era hora de ir e eu disse que podíamos notar um pouco mais. Oi pessoal, nesse sábado, às duas da tarde, nós teremos a abertura da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis com dublagem ao vivo do longa-metragem Tesouros. É inédito o filme protagonizado por crianças. E no segundo dia, dentro da programação de curtas, nós também teremos a dublagem de dois curtas, Pitintum, Menino Cego e Mundo de Amigos, Malac e Sofia, estão todos e todas convidados e convidadas. Vem pra Mostra!